Música Presidente da Câmara, Cléo Furquim, devolve cerca de 1 milhão 518 mil reais para a Prefeitura Municipal. A entrega do cheque referente ao Duodécimo aconteceu em entrevista coletiva no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Além da presidente do Legislativo, também participaram o prefeito Rafael Agostini e o secretário de Finanças Luiz Vicente Federici. O valor repassado para a Câmara no ano de 2015 foi de 6 milhões 142 mil reais, 1 milhão a menos que no ano anterior. A presidente considera que a colaboração dos servidores do Legislativo foi fundamental para a economia. Essa economia foi possível principalmente porque a equipe toda da parte administrativa da nossa Câmara e todas as pessoas envolvidas no que diz respeito a essa gestão foram as principais responsáveis. Por quê? Porque principalmente nós temos esse cuidado sempre de, na hora de fazer as compras, de utilizar esse dinheiro, a gente levar em consideração sempre o interesse público e a forma de cuidar desse dinheiro por ele ser um recurso público. Então, primeiro de tudo, a gestão eficiente do nosso administrativo, aos vereadores que também entenderam que o atual cenário contava com essa nova postura do vereador, de ter o cuidado durante as viagens, não se exceder na forma, no tratamento dado a esse tipo de recurso que é disponibilizado para o vereador. E nós tivemos muita consciência nesse ponto, porque quando o vereador Vanucci impetrou as medidas necessárias para a contenção dos gastos, nesse sentido, quando ele limitou o número de viagens, nós passamos também de uma forma a fazer com que o custo dessas viagens fossem o mínimo possível dentro do que era esperado da utilização dessas diárias, foi uma forma respeitosa dos vereadores em tratar esse dinheiro também e ajudarem nesse controle das despesas. Então, tudo isso foi importante, foi um trabalho conjunto de toda a Câmara, a quem eu responsabilizo pela possibilidade de hoje a gente estar devolvendo um recurso tão importante que vai ajudar, sendo devolvido para a Prefeitura, utilizado em ações que vão realmente ajudar a nossa população. Como a Câmara não tem orçamento próprio, a Prefeitura repassa o do Odécimo ao Legislativo. O montante é calculado sobre a receita corrente líquida do município. Caso o Legislativo não utilize todo o valor previsto no orçamento, ele deve devolver as sobras aos cofres da Prefeitura. Durante a coletiva, a presidente Cléo Furquim sugeriu ao prefeito que utilize os recursos para custeio dos novos equipamentos públicos que devem ser inaugurados em breve. Sabemos que no ano que vem haverão muitas obras a serem inauguradas, muitos recursos serão necessários para que muitas coisas venham a acontecer e se concretizar definitivamente. Então, eu queria pedir só um pedido que eu faço, é ao invés de determinar uma demanda específica e dizer, fazendo essa sugestão para a aplicação desse recurso, que ele fosse utilizado, dependendo da sua forma de governar, dentro da sua forma que é, tendo essa responsabilidade, que ele fosse utilizado como o senhor entender que deva ser feito, desde que esse valor fosse utilizado realmente voltado mais para o interesse de cuidar das pessoas. Nós vamos ter um custeio elevado no próximo ano por conta dos equipamentos que estão sendo inaugurados, por conta da questão da educação, da saúde, com os novos equipamentos que estão sendo inaugurados. Então, esse dinheiro vem em boa hora, que vai nos ajudar bastante no custeio dessas novas instalações e também no serviço público que essas instalações vão oferecer para a população. Principalmente se tratando de um ano em que nós conseguimos superar uma série de dificuldades por conta da situação econômica que o país passa, a arrecadação caindo e mesmo assim nós conseguimos fechar o ano com as contas em dia, pagando salário tudo em dia, não atrasamos o pagamento nem de fornecedor, nem de funcionário. E ainda com essa sobra orçamentária da Câmara, a gente acredita que vai ficar um pouquinho de superávit para que no ano que vem a gente possa usar esse recurso aí no custeio dos equipamentos novos que vão ser inaugurados na educação e na saúde. A previsão da receita da Câmara para 2016 é de 7 milhões e 63 mil reais. A presidente destaca as principais necessidades da Câmara Municipal. Nós temos sim algumas questões pontuais que estão engatilhadas para o próximo ano, sim, porque vem aí uma contratação de um profissional de libras e ele vai mandar um custo a mais em equipamentos na nossa TV. Os equipamentos de informática estão engatilhados para que nós troquemos também, porque tem equipamentos que estão muito aquém do funcionamento por serem muito antigos e são equipamentos que estão diretamente relacionados ao atendimento à população. Então, esses recursos trabalhados dessa forma, como nós fizemos esse ano, serão também responsáveis para que nós alcancemos praticamente um valor que eu acredito seja igual. Vamos trabalhar para isso, já que nós trabalhamos tão bem nesse ano, fazendo essa gestão de forma eficiente e conseguimos esse recurso, ano que vem também não será diferente. Legenda Adriana Zanotto